José, está sendo elaborado um projeto de lei para a distribuição de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde. Essa história polêmica divide opiniões, né? A elaboração veio à tona após a roda de conversa na Câmara de Vereadores aqui da cidade sobre o uso do medicamento. A nossa equipe foi buscar mais informações, acompanhar essa história, inclusive de uma criança que usa o medicamento e tem benefícios que partem a partir desse tratamento. Vamos ver. O abraço espontâneo, apertado e divertido do Arthur é coisa rara. Não é porque sou eu quem estou ganhando esse presente que falo isso, mas sim porque ele tem o tempo dele, é mais sensível aos sentimentos. Se ele gostou, talvez ele abrace, talvez nem diga oi. E está tudo bem, é um ritmo bem particular. Hoje ele tem seis anos, mas o diagnóstico do transtorno do espectro autista veio antes, aos três. O que acontecia, o Arthur, ele não desenvolvia frases, ele apenas repetia o que ele estava ouvindo. Ele fazia o que a gente chama, depois que a gente passou a conhecer, é colalia. Ecolalia é a repetição. E aí começamos a observar também alguns outros comportamentos, como andar nas pontas dos pés, dificuldade, quando a gente alterava até a rota, do caminho que a gente fazia o carro. A gente mudava a rota, do caminho comum. É, ele entrava em crise e baixa dolar nessa frustração sempre. Muito baixa. Não, ele não conseguia ouvir um não, e era quando ele fazia aquilo que a gente chama de birra. O casal é natural da capital do Acre, Rio Branco. O Arthur nasceu por lá também, mas a família cruzou o país e veio morar em Santa Catarina para poder buscar o melhor tratamento possível para o filho caçula. Logo após a mudança, veio o primeiro contato com a ideia de aliar todas as terapias que o pequeno já fazia ao uso do canabidiol. O canabidiol é um dos vários fitocannabinoides presentes na planta cannabis, popularmente conhecido como maconha. Então a gente tem mais de 140 fitocannabinoides dentro da planta, tem terpeno, flavanoides, um verdadeiro laboratório. E o canabidiol é um deles apenas, que é utilizado com fins terapêuticos. Mas não só ele também, os outros fitocannabinoides também têm propriedades terapêuticas e para muitas condições são essenciais. O medicamento tem registro sanitário na Anvisa e é indicado basicamente como analgésico, anticonvulsivo, entre outros. Trata os sintomas de doenças como a epilepsia, Parkinson, dores crônicas, distúrbios do sono e, claro, o transtorno do espectro autista. Tem propriedades medicinais bem interessantes atuando no que a gente chama de sistema endocannabinoide. É um sistema de canabinoides endógenos que a gente produz no nosso próprio cérebro e o canabidiol atua nesse sistema, então, e é onde ele pode ter utilidade terapêutica bem bacana, inclusive no transtorno do espectro autista. Há possibilidade, inclusive, de esse sistema não estar trabalhando muito bem, ele está um pouquinho deficitário, vamos dizer assim. O canabidiol atua potencializando esse sistema endocannabinoide. Ele vai lá e faz com que ele trabalhe um pouco melhor. O Arthur usa o óleo desde outubro de 2021. São cinco gotas sublinguais, três vezes ao dia. Tudo com prescrição e acompanhamento de uma médica licenciada. E o uso é aliado a outras terapias. Para os pais do menino, a mudança foi notável e quase que imediata. Agora, o Arthur tem qualidade de vida. A gente percebeu, assim, uma melhoria. Meu Deus do céu, eu sou super, super, assim, faz uso. É quem, principalmente, crianças que tentaram assinar falam. Tanto é que a gente, assim, indicou já para N pessoas, né? N mães, quando vem o Arthur, vê a forma como ele se comunica, né? E aí elas perguntam, né? O Arthur usa alguma coisa, faz o medicamento. Em conversas, né, de mães, a gente fala do CBD. E aí a gente sempre fala. A fala dele, né? A comunicação dele foi outra. Para eles, essa mudança positiva na vida do pequeno foi tão grande que é impossível pensar em uma sociedade que ainda problematiza esse uso. Num tom de preconceito e tabu, geralmente associando o medicamento a drogas psicoativas. As pessoas não conhecem, aí, ao invés de procurar conhecer, procurar saber sobre, preferem criticar e aí gera em si próprio o preconceito. Ah, isso não presta. Ah, é da maconha. Ah, é maconha, é uma droga. Como que pode uma droga fazer algo para tratar alguém? Além do tabu e o preconceito, outra barreira que o uso do medicamento enfrenta é a financeira. No caso do Arthur, o canabidiol vem da Flórida. Um vidrinho desses custa 670 reais e dura dois meses e meio. Se a produção fosse nacional, o custo seria muito menor. A liberação da produção em território nacional aqui é essencial, é necessário, urgente, né? Porque tem muita gente precisando e a produção no Brasil iria baratear o produto e facilitar o acesso e também gerar economia, empregos, uma série de coisas. O ideal mesmo é ter uma legislação que coloque as regras certinhas, não só para a produção do canabidiol isolado, mas para a produção do óleo integral, inclusive. Porque, como eu falei, tem várias condições, como dor crônica, fibromialgia, que o canabidiol sozinho não dá conta, que precisa de todo o laboratório contido ali na planta. Mesmo com todos os obstáculos financeiros, preconceitos e dificuldades no dia a dia de quem é autista e da família, o sentimento segue sendo de amor, de abraços apertados, de brincadeira e de muito cuidado. Esqueceram de um detalhe, né? Existe também o lobby das gigantes farmacêuticas nos bastidores do comércio de medicamentos mundial, mas só no Brasil não. Essa outra barreira que precisa ser destruída ou ultrapassada. Vamos ver, né? Como é que caminha o Brasil nesse sentido. Tem uma sobrinha que passou por sofrimento intraútero, teve que ser reanimada quando nasceu e precisou utilizar o canabidiol. Usou durante anos, não falo a memória, seis ou sete anos. Terminaram as convulsões, por exemplo. Uma série de benefícios reais vimos de perto. Isso aconteceu naquela época, era muito complicado, mais do que é hoje. Tinha que trazer dos Estados Unidos, era uma complicação danada e o dólar sempre mais alto. Agora já está com acesso um pouquinho melhor, mas ainda assim precisamos avançar bastante, porque muita gente pode ser beneficiada com esse tratamento.